Oi, turminha! Então tá, o prof voltou para explicar como vai ser a nossa atividade de detetive. Você vai usar uma folhinha e aí na folhinha vocês vão copiar o alfabeto. A primeira letrinha do alfabeto, o A, a segunda letrinha, consoante B, C, D, E. Para copiar o alfabeto, você vai poder olhar lá no seu livro. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vamos ver qual é a página. Aqui, ó. Você vai copiar lá do seu livro, na página 7, você vai copiar essa sequência aqui, ó. Tá bom? O A, o B, o C. Mas nós vamos fazer em formato de lista na nossa fichinha. Uma letrinha embaixo da outra. Então, a prof vai continuar. F, G, H, I, J, K. Olha que no livro eles escrevem o J um pouquinho diferente. A gente pode fazer assim, como se fosse só o cabinho do guarda-chuva. Ou normalmente a gente usa aqui em cima o risquinho também, não tem problema. Depois do K, L, M. Aí eu posso ir aqui para esse ladinho. N, O, P, Q. Vai falando o nomezinho da letra, vai lembrando o sonzinho que ela faz. S, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z. Sabe o que vocês podem fazer também, turminha? Vocês podem apresentar para a mamãe e para o papai os sonzinhos que cada letrinha faz. Porque quando a gente lê e a gente escreve, a gente ouve o som das palavras, né? A boquinha fala, o ouvido ouve. E aí a gente registra o som, não o nome da letra. E sabe que quando a prof aprendeu a ler e escrever, a gente não conhecia assim pelo sonzinho das letras. E talvez a mamãe e o papai também não conheçam. Então, vocês podem brincar de ser os profs do pai, da mãe, da avó e mostrar o sonzinho. O A faz som do A mesmo, o nome é A e o som é A, porque ele é vogal. O B, o nome é B e o som, N, N, N. Nome e som diferente, porque é consoante. O C faz som, S, ou, C, consoante. Letra D, nome, D, som, N, N. Quando o nome é diferente do som, ela é consoante. Letra E, nome E, som, E. Vogal, porque o nome é igual ao som. Letra F, som, F. Letra G, som, J, ou, J. H, mudo. Mais pra frente, a gente vai ver que às vezes, quando ele tá com o C, ou com o L, ou com o N, ele faz um somzinho. Letra I, nome I, som I, porque é vogal. J, Z. Essa eu conheço bem. A língua lá em cima, tem que lembrar bem do movimentinho que a boca e a língua faz, porque é assim que a gente faz o som certinho. Letra M, m, letra N, m, olha como é parecido. M, m, N, m, o N a gente usa a língua. O, nome O, som, O, porque é vogal, o nome é igual ao som que faz. P, som, F, F, F. Parece o som do B, ó. Só que o movimento, a forcinha que a gente faz na boca é um pouco diferente. Letra Q, som, K, K, igual ao som que o C também faz. Tem algumas letras que fazem mais de um som. Letra R, 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 ou R, S, S, às vezes som Z, T, U, V, 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 W, às vezes faz som de U, às vezes faz som de V, X, 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 e o X tem muitos sons, faz X, pode fazer X, Y, faz som I, e Z faz som Z, e às vezes o S também faz esse som Z. Então, quando vocês forem procurar os objetos, vocês vão olhar e para identificar se realmente aquela letrinha, você vai falar para tentar ouvir aquele som. Por exemplo, aqui do lado da minha sala, onde eu estou, na letra A, eu identifiquei o abajur, porque eu ouço bem direitinho o som do A lá no começo, ó. Abajur. Então, eu posso desenhar o meu abajur. Se você quiser escrever as letrinhas que você ouve, ó. Abajur. Vai colocando as letrinhas que você ouve o som, tá bom? Ou você só desenha, não tem problema. E você vai procurar o que você tem na sua casa, não precisa ser igual aqui o da prof, tá bom? Com a letra B, você vai ouvir o somzinho. Que objeto será que a gente pode encontrar em casa que começa com a letra B, que faz o som? Então, para escrever, para identificar, você vai procurar o som.